A democracia venceu. O Estado constitucional prevaleceu. Nesse 8 de janeiro, um ano após a frustrada tentativa de golpe de Estado, me parece necessário reafirmarmos três importantes questões, uma em relação ao passado, uma em relação ao presente e uma em relação ao futuro. Em relação ao passado, não só é um momento de reafirmação da solidez, da resiliência da República Brasileira e da força de nossas instituições, mas também de celebrar a união de todas as autoridades dos três poderes em torno da Constituição em defesa da democracia ocorrida há um ano atrás. Presidente Lula, presidente Pacheco, meu presidente Luiz Roberto Barroso, eu peço licença para celebrar essa união, fazendo o agradecimento em nome de todos os democratas do país, a nossa sempre-presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Ela vai ficar brava comigo. Com coragem, firmeza, competência e genuíno senso de liderança, a ministra Rosa Weber nos conduziu serenamente na reconstrução física do Supremo Tribunal Federal, em tempo recorde e para a abertura do ano judiciário em 1º de fevereiro. Mas, mais do que isso, a liderança da ministra Rosa Weber garantiu que o Supremo Tribunal Federal não deixasse de cumprir sua missão constitucional nem por um minuto sequer. A ministra Rosa Weber, no dia 9 de janeiro, convocou sessão virtual permanente durante todo o mês de janeiro. A ministra Rosa deixou bem claro a todos os golpistas que o poder judiciário é muito mais do que prédios, tijolos, mármore, construções. O poder judiciário é devoção à Constituição Federal. O poder judiciário é o trabalho do dia a dia de seus juízes, de suas juízas e de todo o corpo de servidores. O poder judiciário é, principalmente, a fé inabalável no Estado Democrático de Direito e na defesa dos direitos fundamentais. Presidente Rosa, a democracia permaneceu inabalada. Parabéns. Hoje, também, é o momento de reafirmar para o presente. Reafirmar que somos um único país. Somos um único povo. E que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um Estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Apaziguamento, apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso histórico já foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler. Esquecimento também, da mesma maneira, não significa nem paz nem união, pois ignorar tão grave atentado à democracia e ao Estado de direito, seria equivalente a encorajar grupos extremistas à prática de novos atos criminosos e golpistas. E, finalmente, hoje, também é o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. Há necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo, no mundo todo democrático, e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália. As recentes inovações em tecnologia de informação, o acesso universal às redes sociais, com o agigantamento das plataformas, as big techs, amplificado, em especial, com o uso da inteligência artificial, essas recentes inovações potencializaram a desinformação premeditada e fraudulenta, amplificaram os discursos de ódio e antidemocráticos. A ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores. A preocupação com a captura furtiva da vontade do eleitorado é um problema atual discutido não só no Brasil, discutido em todas as democracias. É necessário maior transparência dos critérios utilizados nesse direcionamento de mensagens para evitar manipulações e para a redução dos riscos para a democracia. Esse maléfico e novo populismo digital extremista evoluiu na utilização dos mesmos métodos utilizados pelos regimes nazistas e fascistas no início do século XX. Com o aprimoramento da divulgação de notícias fraudulentas, com patente corrosão da linguagem, na substituição da razão pela emoção, no uso de massiva desinformação, no ataque e tentativa de destruição da imprensa livre, da mídia séria e da justiça, como ocorreu exatamente no Brasil. Por mais de uma década, essa instrumentalização foi realizada por esses extremistas digitais ligados a agentes políticos, sem que os democratas percebessem o potencial destrutivo existente nessas práticas. E, consequentemente, sem que houvesse a necessária regulamentação de conteúdo nas redes sociais, que já existe para todos os demais meios de comunicação. Não há razoabilidade em se manter, o que eu sempre repito, as redes sociais, as big techs, a internet, como terra de ninguém. O que vale para o mundo real, deve valer para o mundo virtual. Os novos populistas digitais extremistas, inimigos da democracia, inimigos do Estado de Direito, instrumentalizaram as redes sociais, como nós vimos aqui, exatamente há um ano atrás. instrumentalizaram por omissão e ação, porque monetizam e ganham dinheiro em cima disso, buscando lucro. Nada fizeram para impedir esse exponencial aumento do discurso de ódio, do discurso antidemocrático, das notícias fraudulentas. e se aproveitaram, lamentavelmente, da inércia das instituições democráticas na regulamentação. E esse novo populismo digital organizou sua máquina de desinformação, com a criação de milícias digitais, que vêm atuando sem restrições nas redes sociais, ferindo não só a democracia, mas a dignidade das pessoas, causando o aumento de morte de adolescentes por bullying digital. Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais, como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. Essa nova realidade exige a imediata regulamentação e a imediata interpretação por parte do Poder Judiciário de controle dessa desinformação. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia e do Estado de Direito, mas também em defesa da proteção, da dignidade da pessoa humana. Pois é preciso atentar para a circunstância que essas novas tecnologias são instrumentos que podem e vêm sendo manipulados por quem controla as plataformas digitais ou por quem é capaz tecnológica, política ou economicamente de instrumentalizar esses novos meios digitais de manipulação. Tenho absoluta certeza que na defesa incansável da democracia saberemos aprender as lições do passado aplicando-as no presente e evitando que novas tentativas de golpe ocorram no futuro. Obrigado e viva a democracia! Aplausos 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 Obrigado.